Durante ele estando no governo, se diz. Isso, exatamente, durante o momento no governo, entendeu? O Lucas Natal diz aqui, Nicolas, você concorda com Bolsonaro e o rachador Wonka irem para o partido de Valdemar da Costa Neto? O cara que foi preso e condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro em 2012. O que você acha do Gadola, Ganaína e Gadrilis estarem sinalizando apoio ao Moro? Ah, tá, chamando de cara de gado, caralho. Ou seja, todos os ataques que tem a você aqui é tudo relacionado a Bolsonaro. Exato, não precisa falar uma coisa do meu trabalho, tá ligado? Mas, enfim, eu respondo. Eu acho que a gente tem que ter uma visão não infantil igual dele, mas madura de saber que qual partido hoje está isento de corruptos, qual está isento de pessoas que têm condenação. Você vai ver, no Patriota tem, você vai ver, no DEM tem. O Maio mesmo, pô, já foi condenado já, lavagem de dinheiro, corrupção. Não é nem caixa 2, não era caixa 3, não sei nem o que é isso. E, tipo assim, todo partido tem. Hoje, no Brasil, não tem um partido de direita. Agora, você vai falar comigo que eu... O quê? Você não acha que ele é de direita? Tá maluco. O Zema tá maluco, pô. Não, mas o Zema... E o Zema é mó atrito pra dentro, né, do Novo. Pô, mas o Novo, ele tá em construção, pô. Não, o Novo é um new left total, hein. New left? Ô, total. Por que que eles são os new lefts? Você juntou o vermelho e o... O que que dá, laranja, hein? Vermelho e... É amarelo? Ah, mas é, juntou o vermelho e PSDB e deu o Novo. Mas por que que você considera eles new left, assim, tipo, qual que... Não, primeiro que é os liberais que são contrários ao liberalismo, né. O João Moedo mesmo é um. Eu não lembro em qual momento específico, que, tipo assim, ele foi contrário a uma parada claramente, tipo, liberal, tá ligado? Tipo, o que que você não lembra? Eu não lembro. Mas, é, em pautas que, pra mim, são importantes em termos progressistas, todos eles são a favor. Tipo assim, que seja drogidienero... Por exemplo, a pauta, é, liberação das drogas é uma pauta progressista? Acredito que sim. Mas não pode ser uma pauta libertária também? Pode ser uma pauta libertária. E se ele estiver ali defendendo isso do lado libertário deles? Tudo bem. A parte de drogas, ok. Tá. Mas eu tô te falando, aí eu acho que eles já estão um pouco distantes já do conservador. Sacou? No âmbito de drogas, de legalização das drogas, de conservadorismo. Tipo, se for pegar o conservadorismo, ele tem muito... Muitas das bases deles são judaicas cristãs. Então, você pega ele o conservadorismo, pô, você não vai ver em nenhum momento bíblico ou qualquer tipo de questão religiosa que dê um embasamento de que você pode, tipo, ficar viciado numa parada. Não, mas também não diz que você não pode usar uma droga. Por exemplo, o vinho, ele é uma droga. Sim, não, mas a Bíblia não fala que você não pode beber. Ou que você não pode usar uma droga. Não, mas a Bíblia tem princípios, né? A Bíblia fala, por exemplo, que você não pode se embriagar. E é aquela coisa, a Bíblia fala que, olha, seu corpo é tempo do Espírito Santo. Então, você precisa cuidar dele. Então, lógico que a Bíblia não vai falar, tipo assim, ah, você não pode fumar maconha. Porque, na época... Pra mim, a Bíblia tá falando, tipo, você pode fumar, pra mim, na minha interpretação do que você tá falando, a Bíblia tá dizendo assim, você pode fumar maconha ao ponto de ela fazer mal a você. Pelo menos, é a minha interpretação do que você disse. Tipo assim, o que que pega? Culturalmente, no Brasil, eu vejo que o álcool, ele foi uma parada muito normalizada. Se eu for colocar os efeitos aí de um e o outro, tá doido. O álcool mata pra caramba, tá ligado? É pior que é maconha nesse sentido, de matar. Ok, concordo. Pelo uso, né? Sim, agora, a grande questão é que, quando você pega bíblicamente falando, você tem que tomar cuidado, de fato, com os vícios. Então, tipo assim, hoje você, tipo assim, sei lá, você consegue parar de fumar. Tipo assim, ó, eu paro de fumar. Cara, é que se eu realmente quisesse, eu acho que eu conseguiria. Mas é que eu não quero, de verdade. Pois é, mas aí, tipo assim, eu acho que mesmo você querendo, eu não sinto que é. Tipo, essa é a resposta de todo mundo que realmente é viciado, tá ligado? Mas existe um viciado que conseguiu parar. Ah, tudo bem, mas aí é aquela coisa. Quando você pega ali bíblicamente, você tem que entender que o seu corpo, tipo, ele é um templo que não é seu. Então, você não tá aqui pra fazer a sua vontade, sacou? Você tá aqui pra poder fazer uma vontade maior, que é a vontade de Deus. E, tipo assim, aí são os dois M's que eu tenho... É que eu não sei se a vontade de Deus é, tipo, não use drogas. Entendi. Mas, poxa, por que seria use? Porque as drogas, elas podem desbloquear um tipo de pensamento que você não teria se você não usasse. Sim, mas aí tem aquela questão, tipo assim, de exemplos, por exemplo. Se fosse uma parada, tipo assim, pô, eu quero desbloquear a mente das pessoas. Você acha que isso não seria colocado em algum momento que seja, mínimo que seja, tipo, na Bíblia, tá ligado? E outra coisa, quando a Bíblia fala sobre transformação... Eu não estudei a Bíblia, não sei se o que era. Entendi. Quando a Bíblia fala, por exemplo, sobre transformação de mente, ele fala, olha, renovais, transformais a vossa mente, e, tipo assim, através de Cristo. Não é através de alguma coisa, sacou? Tipo, física, de algum óleo, de bebida, que seja. Mas a gente sabe que as drogas, elas têm um... elas são úteis pra gente. Tanto que quando a gente, porra, quebra o braço, você vai lá no hospital e a gente toma droga. Entendeu? Não, sim, mas ninguém é viciado em insulina, né? Ah, sim, mas eu não tô apontando a parada... O vagabundo fica viciado em morfina. É, isso é verdade. Não, sim, mas aí que tá a questão. Tudo é listo, mas nem tudo convém. Eu concordo, por exemplo, você vai falar comigo, meninas, e o cigarro? O cigarro é pecado, fumar? É aquela coisa. Você, da mesma forma também, uma pessoa poderia falar, ah, você bebeu um pouquinho de algo, você tá pecando. Você fumou um pouquinho de cigarro, você tá... Agora, eu acho que é uma preocupação que a Bíblia tem de que você sempre andar até a beira do abismo e não cair. Não, só vou beber até eu não ficar aberto. Ah, eu só vou começar a pegar a menina até eu não transar. Ah, você tá sempre na beira do abismo, uma hora você pode cair. E, tipo assim, essas paradas, quando você compreende, tipo, o evangelho, por que que você tá aqui, fica pífio, sacou? Tipo, você tá ligado? Eu não tenho, tipo, a ser aquela coisa... Nossa, é muita bad, é muita bad... Assim, Deus seria muito malvado se ele tivesse criado um bagulho tão gostoso, tipo, transar. Não, 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 mas é pra usar. Só que aí que tá, cara. A Bíblia não é uma questão de, tipo assim, coisas que você não pode fazer. Vou entrar pra igreja. Não, não é isso. É tipo assim, olha, Deus... É um pouco isso. Não, mas eu vou explicar. Verdade, por 10 mandamentos. Eu digo no sentido negativo. Eu digo que há uma intenção por detrás disso. Tipo assim, Deus não é um Deus aleatório, sacou? Tipo, ah, vou criar um homem, ficar uma mulher, e aí na junção dos dois vai dar um filho. Não, mano, ele não fez uma parada aleatória. É um Deus de intenção. E quando você tem um sexo, ele não, tipo assim, falou assim, ah, diabo, você cria aí. Não, Deus criou o sexo. Então, é uma parada, tipo assim, que de fato é fenomenal. Ponto. Deus também criou uma coisa. Agora, pois é, agora a grande questão é... Ele vai ver, tem Deus também criou o urânio. Não, não, não. Vamos falar, Deus criou a K47, mano, tá ligado? Porque eu poderia falar, se é, é mesmo argumento pro sexo, né? Tipo... Sim, não, mas aí é a questão do sexo. É um cuidado, sacou? Tipo, quando a Bíblia fala, olha, pra você fazer sexo depois do casamento, ele tá cuidando de você. Por quê? Porque a Bíblia fala que quando você se une com uma pessoa sexualmente, você se torna um. Agora, imagina uma pessoa que se tornou um com um monte de gente. E você tem que entender que você é um ser tricotômico. Então, você é corpo, alma e espírito. Então, você, seu corpo se alimenta com medo, seu espírito, eu acredito que é lendo a Bíblia e tal, jejuando orando, e a sua alma. Tipo, você tem que, você tem que, tipo, concordar que tem algo além do que a parada que a gente pega. Você não consegue pegar seu sonho e tirar, você não consegue tirar seu sentimento, amor, felicidade, tristeza. Então, há uma parada diferente aí. E aí, e aí que tá. Aí que tá a questão de Deus aí. Ele é um Deus que quer cuidar, tipo, da sua alma. Quer cuidar do seu espírito. Então, é essa que é a questão. Ele não coloca a gente pra você, ah, não pode fazer sexo. Não, ele fala, olha, faça. Mas faça com uma pessoa pra você se tornar um só com ela. Caso contrário, isso pode gerar consequências pra você. Você já transou? Já. Perdi minha idade, só com uma menina. Isso aqui não é inédito, não. Já falei isso em outro. Sério? Entendi. É, foi só com uma menina. Então, tu leva sério pra caralho essa porra. Sim. E essa menina, tipo, é uma pessoa que você considera pra caralho? Considero, considero, considero. Tipo assim, igual o meu namoro. A gente santificou, tá ligado? Tipo de não fazer até o casamento e ponto. Porque, tipo, eu acredito, cara, que é um preço muito baixo que você paga pra um valor muito alto que você vai ganhar, sacou? Tipo assim, de ter uma pessoa ali que te conhece, você conhece ela e pronto, mano. Só vocês dois se conhecem. Entendeu? Eu entendo. Eu entendo que isso é da hora, tá ligado? Tipo, porra, ninguém nunca tocou na minha preciosa, tá ligado? Eu entendo esse sentimento nosso. Mas, ao mesmo tempo, é... Porra, eu não quero uma menina que nunca transou, mano. Parece ser uma transa ruim. Pois é, mas é aquela coisa. Imagina se duas pessoas... Você só sabe o que é bom quando você conhece o ruim, tá ligado? Mas aqui, você só conhece, por exemplo, só conhece o claro que você conhece o escuro. Se você conhece o bom, se você conhece o ruim. Se você nunca tivesse transado e uma outra menina também não, como você ia saber se era bom ou se era ruim? Meu irmão, vocês iam achar maravilhoso. É a primeira vez. Tá, nesse sentido. Aí é aquela coisa. Então, qual que é o problema de você chegar? Ninguém precisa ser, irmão, um ator pornô, tá ligado? Cabuloso, não. Na primeira vez, não. Você pode chegar e falar, ó, passa um pouquinho pra cá, vê um pouquinho pra cá, faz isso aqui. Mano, é um casal. Tá ligado? E, tipo assim, hoje que eu vejo, o problema é que a galera só pensa no final de semana. Tipo assim, não pensa na parada eterna. E daqui a pouco pode passar um tempo que essas pessoas se arrependam. Tipo, hoje, velho, olha só o tanto que eles querem que as mulheres não tenham filhos. No máximo de pet, né? Ah, eu sou mãe de pet, não tem problema. Eu também tenho uma cachorrinha. Não tem problema você ser mãe de pet, mas tipo... Tem um pouco de problema você se considerar mãe de um pet, mas tudo bem, vai lá. Tá, é, mas que bom que você... Agora, a grande questão é que, poxa, por que que você não quer ter filhos? Tá ligado? Tipo, é uma geração que tá com a alma inquieta, que tipo, não sabe o que que é, sabe? Que ter filhos é um encargo, mas, poxa, você veio de um pai e de uma mãe, tá ligado? Como é bom ter filhos, você sabe passar ali. Se você não for uma família, qual que é o sentido dessa bagaça inteira? Tá, isso faz muito sentido pra alguém que é estruturado. Ok. Pra caralho, isso faz sentido pra quem é estruturado. Sim, não, eu digo assim... Mas pra quem tá na merda, isso não faz muito sentido. Mas em quê? Merda em qual sentido? Cara que o pai bate na pessoa e ele não tem saneamento em casa, e ele é analfabeto, e aí ele não... Poxa, esse é o Joseph Klim. Mas é a realidade de muitos brasileiros. Não, eu sei disso, mas mesmo assim, você percebe... O Jordan Peterson fala isso, ele fala, pô, e aí? Você tá aqui, você não vai dar continuidade? Você não vai dar continuidade, eu digo de qualquer coisa, qualquer ideia. Você não falou, tipo assim, que você é um cara curioso com a vida? Agora, vem me falar que você não quer passar isso por um monarquizinho, tá ligado? Tipo assim, é isso que eu tô te falando. Então, todo mundo tem isso, cara. Imaginando um monarquinho. É, o mundo não tá preparado. O mundo é, o mundo é fazer o mesmo tempo. Sacou? Então, eu acho, velho, que tipo assim, Deus tem finalidades. E o problema é que a galera quer saciar a vontade dela acima de tudo. E quando você faz sua vontade, mano, não tem problema você comer macudão todo dia, mas vai dar merda. Você já viu o Big Size Me? Já. Vai dar merda. Claro. Então, assim, será que o Deus não tá sendo um Deus cuidadoso ao invés de um Deus punidor? Claro. O único problema é a gente não errar, não ser muito purista nas interpretações. Talvez. É, eu acho que a gente tem que... Caraca, isso aí tem uma discussão profunda demais. Tipo, vamos lá. Não tô dizendo que eu não acredito. Ok. Mas, assim, você discutir isso com um cara que nem acredita que vai ter outra vida, estou perdendo tempo. Porque o cara vai falar, pô, irmão, eu nem acho que vai ter outra vida, eu vou transar pra caralho, que se foda. Cara, mas sabe o que eu não acho que é uma perda de tempo? É porque quem precisa, tipo assim, agora, Jesus Cristo falando, quem precisa de hospital, tipo, são as pessoas que estão enfermas. Tipo, quem precisa de ouvir não é o cara que acredita, é o cara que não acredita. Sacou? Essa é a questão do evangelho. É eu falar pra alguém que não conhece Deus. Você tem que querer, senão você vira testemunho de Jeová e isso é chato pra caralho. Claro, não, não é chato. É, eu digo assim, eu, cara, eu sou do tipo de cara, tipo, e o próprio Deus, ele é um Deus, tipo assim, respeitoso, educado, mano, ele bate na porta. Se você quiser, você abre, eu não vou chegar pra você e falar, ah, monarque, você faz isso e isso. Mano, porque... Deixa esse cigarro aqui, filha da puta. É, não, você tá olhando pra um cara, pra um pecador da mesma forma, tá ligado? Só que um cristão não é aquele que nunca erra, né? Já dizia o C.S. Lewis. É um cara que reconhece que todos os dias precisa de arrependimento e por ele ser imperfeito, Então, tipo assim, a minha questão, no fim das contas, é que eu compreendo que não a minha vontade deve ser feita, mas a vontade de Deus, porque isso, inclusive, tá cuidando de mim. E mesmo que isso machuque, mesmo quando eu erre, eu tenho alguém pra poder cuidar de mim e fazer com que meu sofrimento seja algo útil. O problema é que hoje todo mundo trata a dor como algo inútil. Tipo, a dor, não, eu não posso sentir dor. Não, eu não posso sofrer. Mano, a dor é um professor. Ah, sofrimento é uma constante, né? Sim, só que olha a quantidade de gente que no mundo tá, tipo, eu não posso sofrer, tá ligado? E como eles falham miseravelmente, né? Exato, exatamente.